Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, comigo está tudo bem. Hoje está fazendo friozinho, né? Maravilhoso, né? Então gente, hoje eu vim fazer aqui Maria Maluca. Quem já ouviu falar? Maria Maluca. Maria Maluca é um biscoitinho maravilhoso. Vamos lá para a receita? Então gente, na Maria Maluca eu vou fazer meio quilo de farinha de trigo. Vou fazer meio quilo. Vou colocar um pacotinho desse de 50 gramas, né? De coco ralado. Vou colocar duas xícaras de leite. Não, duas xícaras não, perdão. Só uma xícara, viu? Uma xícara de leite. E uma colher de fermento para bolo. E fermento biológico também, que eu vou colocar isso aqui todo. Em meio quilo. Vamos lá para o biscoitinho? Então vamos. Então gente, eu vou colocar aqui, ó. Meio quilo de farinha de trigo. Meio quilo. Ó. Meio quilo certinho, viu? Aí eu vou colocar o fermento. Fermento para bolo. Vou colocar uma tampinha dessa, ó. Uma tampinha. Aí eu vou colocar o fermento biológico. Fermento para pão. E vou colocar o coco ralado. Gente, pensa como fica gostoso esse bolinho. Maravilhoso. Quem quer também coloca erva doce. Só que eu não encontrei erva doce, então não vou colocar. Mas fica muito gostoso com erva doce. Aqui é o coco. Pacotinho de coco. Então gente, aí... Eu vou misturar. Misturar os... Eu vou misturar aqui os secos, né? Aí agora eu vou colocar o leite. Ah, só lembrando também. Ainda tem um açúcar, tá gente? Eu me esqueci do açúcar. O... Vou colocar, ó. O leite. Uma xícara de leite. Aí pode ser uma e meia por aí. Você vai ver qual é o ponto certo. Porque essa massa, ela não é para ela ficar mole. É para ela ficar assim, meio que seca, entendeu? Assim, não muito seca. Assim, dura. Pronto, é isso. Eu vou colocar duas xícaras de açúcar. Vou colocar também dois ovos. Dois ovos. Dois ovos. Aí agora, você vai mexendo, né? O certo mesmo é mexer com a mão, mas... Eu não vou meter a mão agora, não. Vou colocar mais uma xícara de leite. Coloquei uma, né? Vou colocar mais outra. Ou seja, vai ser duas xícaras de leite mesmo. Ó. E agora é só mexer. Agora vai ser o ponto certo mesmo. É, é isso mesmo. Vou mexer, mexer. Até que eu não dá o ponto certo aqui, eu volto de novo. Então, gente, eu vou colocar mais um pouquinho, ó. Porque eu acho que ficou muito molhado. Colocar mais uma xícara de farinha de trigo. E vou mexer. Gente, só lembrando, gente. Eu não esqueci da manteiga. Ai, eu tô com a cabeça de onde tem aonde. Eu esqueci da manteiga, gente. Coloca três colheres de manteiga. Ó. Uma, duas, e três. Então, gente. Esse é o ponto certo, assim, ó. Da massa. Ela fica bem pegajosa mesmo, na mão. É assim mesmo. Agora eu vou tentar tirar um negócio de excesso da mão, né? E aí eu vou mostrar pra vocês como a gente vai modelar. Então, gente, eu já untei a forma aqui, ó. Uma forminha que eu tenho de pizza. Aí eu passei um pouquinho de manteiga aqui nas mãos. Aí eu vou pegar um pouco, assim, ó. E vou fazendo a bolinha. Assim, ó. Porque essa massa, ela é muito ruim, assim, pra gente modelar, né? Porque ela é muito molenga. Assim, como é que se diz? É uma massa não muito bonitinha, né? Aí eu vou colocando aqui, ó. E aí eu vou fazendo, fazendo, fazendo. E depois eu vou mostrar. Então, gente. Assim ficou a Maria Maluca. Né? Eu vou abrir um aqui pra vocês verem. Olha como ficou. Vem cá, filho. Vou chamar meu filho pra provar, pra vocês verem. Olha o tanto que deu. Ainda tem mais no forno. E foi só meio quilo. Dá um lanche maravilhoso. Ó. Vou partir aqui no meio, pra vocês verem. Por fora, ela fica crocantezinha. E por dentro, fica bem macia, ó. E fica maravilhoso. É isso aí. Quem gostou, pra ainda eu vou mostrar aqui de novo. Vem cá, Riquel. Quem gostou, dê um joinha, né, filho? Se inscreva no nosso canal. É isso aí. Beijo. E muito like, muito like.